Nós vamos precisar de duas balas menthols, bolacha Oreo, vodka baunilha, licor de chocolate branco e sorvete, pode ser de creme baunilha ou flocos. Primeiramente vamos colocar 30 ml de vodka, 30 ml de licor de chocolate branco. Separe a melhor bolachinha que você tiver inteira e coloque as outras três lá dentro. Com a bala menthols a gente pinga corante preto para fazer o olhinho. E você pode comprar chantilly azul ou fazer em casa também usando corante azul. E temos o nosso The Drunken Cookie Monster Cocktail. Tchau. Tchau. Tchau.